Ela é linda, mas só que ela é mais, gente. Olha, a restrição não pode dar em cima do boy. Não pode dar. Não pode mear, não. Não pode ficar em pé em cima do banco, tá, pessoal? Hoje depois de bebo, meu. Essa aqui, a primeira coisa que fez quando chegou. E daí em cima do boy, as amigas, pode? É proibido o viado. É proibido o viado. É proibido o quê? Então vai todo mundo embora. Não vai ter festa. Durante a navegação da embarcação das viadas, quem foi, hein? Tá chegando todo mundo agora. O melô todo reboto. Não vai chegar, mas vai de lancha depois. Mulher, por quê? Mais? É, mais. Tô muito feliz que consegui reunir toda essa turma, essa galera aqui. Eu sempre quis reunir esse pessoal nessa cidade que eu amo. Você veio caindo do babó que não foi convidado, não foi? Minha gente, cadê? A gente não conhecia, falava... É, Mari, quero conhecer... E eu tenho... Parou, mulher. Você não é assim, civilizada. Levante, mulher. Fica por que você tá quieta. Tu é moço. Vamos, mulher. Mas levante. Levante. Vem, Jack. Ó, quer uma cena de sintonia? É, vem, Jack. Jack. Que é isso duro, Jack? Rose! Que é isso duro, Jack? Ai, meu Deus, dá desculpa. Ficou duro. Ficou sem querer, eu juro, juro. Vem cá, o Nido Badó e o Abdias não foram convidados, não foi? Pois é. Não foi? Rapaz, meu céu. E a gente, eles estavam na L&D e não foi convidado, eu tomo outro. É. Agora que é gostoso, é, viu? Ei! É muito lindo, mulher. É, sinceramente, viu? Olha, vem pro meu Big Brother, Jonas. Deixa eu fazer do Celestão pro Big Brother. Vem pro meu Big Brother, menino. Olha. Mas ela é linda também, né, amiga? Maravilhosa. Álvaro, mulher. A música é eletrônica, Álvaro. Álvaro. Isso é um vício, minha gente. Com o Álvaro tá aqui. Álvaro, mulher. Pia da peste. Essas rastas chegam já carimbando a pessoa, né, menino? Eu nem vi, Celestão. Agora, vem cá, foi mulher ou foi viado? Que viado também deixa. Que viado também deixa. Eu não sei. Eu vou procurar saber. Procurar saber. Olha, Ney, eu tô recebendo muita reclamação sua. Minha de que, mulher? Você tá abraçando o povo e tá deixando marcada a sua base. É isso. Olha, eu tô reclamando. Ô, amiga, tu quer o que hoje, amiga? Amiga. Tu quer o quê? Vara. V-A-R-A. Vara. E tu, amiga? R-O-L-A. P-E-R-A. É. Ela agora é nacional, né, amiga? Daí está em cinema, é, amiga? É, rapaz. Ela botou muita base. E é devossada, viu? E ela quer o quê hoje? Ela é rola. Olha a Davi. Olha a Davi. Fica olhando a Davi quando eu perguntar ela, viu? Ô, Davi, você quer o quê hoje? Rola. Rola. Meu Deus do céu, aquele homem. E ele está me olhando, os homens não param de olhar pra mim. Tanta mulher bonita, param de olhar pra mim. E a mamãe quer o quê? Papai. Quero passar sec. Gente, é sério. A Davi é linda, gente. Olha pra isso. Gente, olha. A bonitinha que apareceu quando ele tirou a toalha. Cadê ele? Gente, ela é linda, mas ela também é maravilhosa. Vamos lá. Gente, olha. Ela já viu por um novo convidado. Aí pegaram um barquinho e vieram bater aqui as duas, menino. Eita pra elas duas, menino. Gente, então, presta atenção. Eu passei dos limites de postar stories. Então eu vou estar agora gravando no Instagram da Poder. Então olha, segue a Poder aqui pra ver lá as baixadinhas que eu tô fazendo vídeo lá agora. Vamos pro Instagram da Poder. Fica com ela que eu tô lá. Ô, amiga, aperta meu pescoço. Me dá um sossego ali, ó. Não, acho que é isso. Vai, pode matar. Mata. Mata. Deixa ela pra lá. Gente, até sério. Eu me apaixonei. Eita. Gente, olha. Meu amigo tem vários bilhões na página. Amigo, ele quer reposta. Eu vou logo dizer. Eu quero reposta. Eu vou marcar com reposta, amigo. Eu sou louca. Eu quero é homem. Cadê os homens? Cadê? Eu também. Homem. Menina do céu. Vai dar B.O. isso. Gente, olha. Eu conheci aqui a Carol. Maravilhosa. Sério. Eu gostei do boy dela, né? Mas eu vou filmar ela. Ela é linda, gente. Só o pé dela que é horroroso. Tinha que ter alguma coisa, né, amigo? Eu não ia mandar bom. E eu sou eu que tenho a cara feia, amiga. Gente, sério. Mas eu quero mostrar mesmo. É o boy dela. Não, mostre não. Mostre não. Não, mostre. Ele não tem Instagram. Eu vou marcar ela aqui. Vamos lá caçar o boy dela. Aqui tem esse Instagram. Gente, eu droguei de caçote com o tricoteiro. Mas eu não queria nada. Ele vai repostar o tricoteiro. E é isso. O tricoteiro e sigam. Reposta aí, rapaz. Gostoso, viu? Sigam. Amigo, me dá um, amigo. Foi falando que é viado. Já arrasou, mas não sabe se é viado. Fica aqui na filha para pegar a filha. Ai, cadê a filha? Aqui é, eu quero. Amigo, eu morfei aí, amor. Só uma. Eu também fico na filha, amiga. Tu tá achando que tu é quem? Eu sou famosa. Meu amor, famosa. Sou pessoa. De que, meu? De boquete. É, eu sou mal falada mesmo. Não, ninguém mexe com a ney, não. Ai, eu vou tomar no raro. Eu vou postando. Que puta bandida, menina. Não, eu ia. Marina. Marina, mulher. Me apresenta os teus amigos. Me apresenta o boy dela, Marina. Da tua amiga. Quero conhecer o boy dela, Marina. Eu gosto de boy das amigas. Ela é brava. Ela é brava, é? Eu divido, mas eu não sei se ela vai querer. Tu divida, amiga. Vai, gostou, bonita. Essa é minha amiga. Prazer. Dalila Canguru. Ela é japonesa. Conheça a Cacibão agora. Dalila Cacibão. Gente, olha. A Tainá vai me seguir, gente. Olha. Olha. Também. Eita, que o meu logo achou. Maravilhosa. Gente, vamos lá no Instagram dela, minha gente. Da Tainá. Dizem muito bem, fada. Beija a mão dela. Menina, olha. Arrasta a mão dela. Está olhando e beija a mão dela. Essa é a minha amiga. Gosta de mulher. Olha. Maravilhosa ela, viu, gente? Valor, amiga. Maravilhosa. Agora, quem mexe a raba é ela, viu? Quem mexe a raba é a Kis. Ô, tá. Gente, outra coisa... A rola dela é tão branquinha daquela ali, olha. Nem penteio, gente. Eles são bonitassos, nem penteio. Não penteio. Não penteio. Não penteio. Agora, adiós, filha, chacalocinha. Não penteio. Não penteio. Não penteio. Não penteio. Para o vírgão, eu vou ser o último amor. É o último amor. Você me... Hum... É o que você me disse. Me I'm giving you up I'm forgiving